O fogante na parede, em cima desse chapisco, para a água não penetrar, ou seja, a água bate e repele. O fogante na parede, em cima do fogante na parede. O 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 fogante na parede, em cima do fogante na parede. O fogante na parede. O fogante na parede. O fogante na parede.